Vamos lá então para o nosso próximo assunto que é violência, colocar aqui no site novamente para a gente retomar então o assunto em relação ao Rio de Janeiro. A Folha de São Paulo trazendo aqui um confronto entre a PM e traficantes, deixando três mortos e três feridos e fecha a Avenida Brasil. Vamos tratar sobre esse assunto, esses casos todos que tem acontecido aí no Rio de Janeiro. A gente tem acompanhado uma falta mesmo, uma ausência de Estado, a presença do governador, não dá entrevistas, não fala, só aparece ali em vídeos gravados. Fica muito difícil. E aí com a autoridade do governador questionada, a criminalidade fica mais, digamos assim, se sente mais livre para cometer todos esses crimes. Vamos para a entrevista? Vamos lá conversar com a Carolina Grillo, que é coordenadora de um grupo especial de estudos sobre a área da Universidade Federal Fluminense. Carolina, boa noite já para você. Mais um caso, né? E a luz do dia, e a gente vai normalizando absurdos, né? Me parece que a gente foi sendo anestesiado com o passar dos anos. Boa noite, Diego, tudo bom? É, mais um caso, mas algo que se repete todos os dias no Rio de Janeiro. Nesse caso em particular, houve uma comoção pública maior, uma visibilidade maior, mas essa situação de se jogar no chão para se proteger dos disparos é o que vivem todos os dias os moradores das áreas que se encontram sob domínio de grupos armados e que estão, né, todos os dias em diversas dessas áreas ocorrem operações policiais em que há troca de tiros, né, entre policiais milicianos ou traficantes e as pessoas se veem nessa situação constantemente, né, são impedidas de ir ao trabalho, de ir à escola, ou pior ainda, né, pegas de surpresa no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, postos de saúde deixam de funcionar, creches e escolas deixam de funcionar. Isso tudo contribui para prejudicar não só a saúde mental, mas também a própria condição de vida dessa população que perde o trabalho, tem que faltar por causa de operação, que tantas vezes se vê, né, vê sua rotina comprometida pela violência. Nesse caso, houve uma comoção muito maior e uma visibilidade maior porque fechou a Avenida Brasil, que é uma das principais vias expressas da cidade do Rio de Janeiro. Então, é aquilo que normalmente se passa dentro das favelas, né, foi vivido pelas pessoas que não necessariamente moram em favelas, mas usam essa via expressa como meio de transporte. Tem pergunta, Thales? As principais vias expressas do Rio de Janeiro estão sob risco de ataques dessas, quer dizer, você tem a Avenida Brasil, tem a Linha Amarela, tem a Perimetral, elas são vias sob risco de ataque. Tem algum estudo sobre o prejuízo que esses ataques têm trazido à cidade mesmo? Porque, por exemplo, você sai do aeroporto do Rio de Janeiro, se você não sair de helicóptero, você vai passar pela Avenida Brasil, pela Perimetral, você vai passar por ali. Além de você ver toda aquela sujeirada da Baía de Guanabara, você vai num ônibus, mesmo que seja um ônibus de luxo desses que os turistas usam, você está ali no meio do tiroteio. Quer dizer, isso deve trazer um prejuízo para a cidade muito grande, não é, Gregor? Existem estudos sobre, por exemplo, o Instituto Fogo Cruzado possui dados sobre a quantidade de tiroteios registrados nessas vias expressas. Então, eles têm estudos, eles conseguem reunir dados e dizer quantos tiroteios houve na Avenida Brasil no ano tal, quantos tiroteios na Avenida, na Linha Vermelha. Mas daí, quantificar os impactos econômicos disso é impossível, porque a gente teria que imaginar quais seriam os ganhos caso isso não ocorresse. E são muitas dimensões econômicas que são afetadas, né? Mas existem alguns estudos, por exemplo, tem um pessoal do SESEC, um grupo da jurídica Lengruber, que tem uma pesquisa sobre o impacto econômico da guerra às drogas, mas aí ainda pensando no custo, no gasto do ponto de vista do poder público, com o gasto do aprisionamento, com os recursos humanos e materiais destinados à segurança pública na guerra às drogas, mas aí é uma dimensão muito específica. Por isso, se você for pensar nos impactos econômicos da violência, pensa só, né, todo o impacto que tem para o SUS, para a saúde, as pessoas baleadas, as pessoas com sofrimento psicológico por causa de situações traumáticas vividas, o impacto que, ou pessoas que, enfim, diversos impactos diferentes na área de saúde, tanto que violência é uma área de pesquisa na saúde, tem os impactos econômicos do fato do controle territorial armado, esses grupos, tanto as facções do tráfico de drogas, quanto mais principalmente as milícias, estorquem os negócios locais, estorquem, às vezes, até grandes empresas que estão situadas nos seus territórios, cobrando taxas de segurança, impedindo, impedem, por exemplo, o funcionamento regular de uma série de serviços essenciais, de internet, de acesso à TV a cabo, água, transporte. Então, assim, há impactos econômicos que são incomensuráveis, mas que são sabidamente enormes. Na sua avaliação, o que levou o Rio de Janeiro a esse estado? E há solução para isso? Bem, não há uma única causa. É claro que o processo de, como diria o Michel Mies, que é o meu professor, de acumulação social da violência no Rio de Janeiro, ele é um processo que inclina uma série de variáveis, a começar pela desigualdade social persistente, a dificuldade de incorporação de amplos setores da população no mercado de trabalho formal, etc. Mas, do ponto de vista da segurança pública e das políticas de segurança pública, essa insistência que se tem, a ausência de controle democrático da atividade policial fez com que a gente chegasse até esse ponto, porque esses grupos armados, eles se expandiram sempre mantendo uma relação de suborno, extorsão e confronto com a polícia. Então, no caso das milícias, elas contam com a participação direta de policiais, mas no caso das facções do tráfico, são relações de suborno historicamente constituídas e uma insistência em operações policiais, como se elas fossem uma estratégia de combate a esses grupos, quando, na verdade, elas acabam sendo utilizadas muitas vezes por grupos de policiais para a obtenção de vantagens privadas. Há um uso da força estatal para realizar operações para cobrar a cobrança do suborno e extorsão, que é chamado de arrego, para impor essa cobrança, ou às vezes para realizar uma operação que vai facilitar a invasão por outro grupo depois. Então, existe um uso perverso da força estatal por ausência de controle. Então, uma polícia muito violenta é uma polícia corrupta. E assim não dá para impedir o crime organizado de prosperar. O que a gente teve foi uma expansão do controle territorial armado que se deu constituindo essa relação que se dá desde a década de 80 de confronto e acordo entre os grupos armados e a polícia. Agora, essa ausência do governador Cláudio Castro também, professor, em relação à ausência dele, não tem dado entrevistas, não tem aparecido publicamente, não tem chamado para ele a responsabilidade. Parece que a responsabilidade não é do Estado do Rio de Janeiro. Queria que a senhora avaliasse isso também, por favor. Esse é um governador que não propôs nenhuma política nova para a área de segurança pública, nenhuma, nenhuma. Não há nenhuma inflexão. Tudo que se faz continua sendo operação policial. Inclusive, é um governo do Estado que não centraliza a condução das políticas de segurança pública e mantém a polícia civil e a polícia militar atuando de forma independente, sem grandes necessidades de prestação de conta, sem diretrizes de metas especificadas, porque o sistema de metas foi algo eficiente no Rio de Janeiro ali, mais ou menos, nos anos 2008, 2009, em que foi desmantelado. Então, não há uma condução das políticas de segurança pública, apenas um aval por parte das autoridades políticas estaduais, no sentido de chancelar o uso da força desproporcional, porque existe, né, a opinião pública tende a aprovar as ações policiais muito violentas, né, há uma concepção muito equivocada de que as ações violentas seriam eficientes no combate ao crime, quando elas absolutamente não são. Uma operação policial, ela normalmente é eficiente em manter o tráfego sem funcionar durante algumas horas, apesar de causar todos esses danos à população, causar a perda de vidas de crianças, de mulheres grávidas, idosos, de pessoas que nada têm a ver com os grupos armados, ou seja, são ações com impacto muito, muito grave, né, com impactos muito negativos na sociedade e com benefícios muito diminuídos, né, não há um ganho com essas operações, as apreensões de bens que depois são repostos, recomprados, pessoas que são presas ou mortas vão ser substituídas porque há uma oferta de mão de obra bastante ampla do trabalho nas facções e nas milícias, então não há nenhum empenho em inteligência, em desarticular esses grupos armados, em combater principalmente a penetração desses grupos no Estado, quem são os atores intermediários que facilitam as relações espúrias entre as instituições policiais e os grupos armados, quem são os atores intermediários que estão ali mediando as relações com atores econômicos, legítimos, lícitos, e esses grupos, essas investigações ninguém quer fazer, mas querem realizar a operação para matar pessoas jovens, negros, pobres, em favela, e isso não vai diminuir, isso não controla o controle, não diminui o controle territorial armado, não impede esses grupos de se expandirem, que é o que eles vêm fazendo há muito tempo. Pois é, o Boulos apontou isso em São Paulo, dizendo, olha, um governo fraco ocorre, pode ocorrer o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, onde um governo fraco permitiu a entrada dos crimes organizados no aparato de Estado. E a gente teve agora, por exemplo, essa operação de ônibus que foram colocados lá na Zona Oeste, numa favela da Zona Oeste, para impedir a entrada da polícia, e, ao que parece, também algumas operações do governo são para proteger o tráfico, a milícia contra a invasão de traficantes. Quer dizer, o governo passa a entrar como um elemento de proteção de um dos grupos criminosos na cidade. E cria essa desconfiança toda. Esse caso aí, eu acho que é um caso emblemático. emblemático, quer dizer, o tráfico foi invadir uma favela e o governo entrou para tirar... O tráfico foi tirar um outro grupo de traficantes e o governo entrou para proteger o grupo de traficantes da entrada do grupo de traficantes que estava chegando. Quer dizer, não há como sair disso mais. No caso específico, se fosse uma ação de cerco visando a proteger um território de uma invasão para outro grupo armado, isso faz sentido que se está protegendo a população ali de uma invasão de um grupo armado, porque essas guerras são muito nocivas às pessoas que residem ali. Então, existem, é claro, é necessário uma ação policial para proteger aquela população daquelas guerras, mas isso não se faz realizando operações. O que a gente vê é um outro uso, que, por exemplo, existem muitas denúncias que chegam ao Ministério Público, áudios de denúncia, muitas informações coletadas por parte da população civil que denuncia situações em que traficantes alungam caveirão para utilizarem em falsas operações antes de fazerem uma invasão num território, já li em documentos oficiais denúncias da população civil falando sobre isso. Existem situações em que você observa uma, duas, três operações policiais no mesmo território, três dias seguidos, no quarto tem uma invasão pelo grupo rival, sabe? Então, situações em que você vê que há indícios muito evidentes de que o uso da força estatal foi utilizado para, ele foi empregado para facilitar a invasão de um território por um outro grupo, ou às vezes para impor a cobrança de um pagamento ilegal, de uma relação de suborno-instrução. No caso desse uso aí dos ônibus e carros para bloquear passagens, isso é algo que sempre acontecia, mas tem se tornado mais frequente nesse tipo de sequestro para queima, como para fazer barricada, porque isso é um repertório que viu-se que era eficiente, que isso consegue conter, não vai impedir o Estado de entrar no território, porque o Estado tem superioridade bélica, ele sempre vai conseguir entrar onde ele quiser. Agora, eles ganham tempo para fugir, esconder as armas, se esconder, então é uma estratégia de contenção. Então, no caso ali, aquela operação que teve com vários ônibus, que foi ali na Tijuquinha, não era simplesmente porque a polícia estava fazendo um cerco para proteger o território, mas a polícia estava tentando invadir o território para desmantelar o grupo que estava se reunindo para fazer uma invasão. E, enfim, não é dizer que seja fácil a atuação da polícia no Rio de Janeiro, mas a forma como as políticas de segurança pública vêm sendo conduzidas, insistindo sempre em uma atuação ostensiva e reativa, isso tem impactos muito, muito graves para a população e resultados muito, muito, muito fracos. Resultados, elas são ineficientes. Não há, né, você fazer uma operação, quando você olha o resultado daquela operação, ela não compensa a quantidade de pessoas mortas, a quantidade de dias, sem aula naquela operação. Então, é preciso realmente que haja um planejamento mais estratégico de como agir, até porque essas armas, elas foram produzidas em outros lugares, elas têm rotas de acesso antes de chegarem nesses territórios, participação de policiais nos mercados que levam essas armas até esses territórios. Isso precisa ser investigado, esses grupos precisam ser desarmados e o conflito precisa ser desescalado e não escalado no Rio de Janeiro.